Bem, pessoal, vou fazer uma breve revisão aqui, rápida, sobre derivada da função polinomial e integral da função polinomial. Então, digamos que você tenha uma derivada de um polinômio, que é a função fx, é ax elevado a n. Então, essa é a minha função, tá? A é um número e n tem que ser um número diferente de zero, tá? E aí, você quer calcular a derivada em relação a x dessa função, né? Uma representação de derivada, você pode representar esse operador dessa forma ou chamar ele de f', né? Quando a derivada é em relação àquele argumento, tá? Então, se você calcular o operador ddx da função, que é essa aqui, olha, tá? Qual é a regra? A regra é a seguinte. Você, quando tem um polinômio, você, aqui é uma constante, o a é um número, ele sai da derivada, tá? O n, que é o expoente, multiplica a base e pega a potência e subtrai uma unidade do expoente. No caso era n, fica n menos 1. Então, essa é a regra pra você derivar uma função polinomial, né? Do tipo ax elevado a n. A derivada dela vai ser an, a vezes n, vezes x elevado a n menos 1, tá aqui, ó. E a integral? Bem, a integral, se você, a representação de uma integral é essa cobrinha aqui, olha. Então, a integral de fx dx vai ser a função, que é essa, você substitui. E aí, você vai ter o seguinte, o a é um número, é uma constante, sai da integral, assim como aqui é uma constante, ele sai da derivada, aqui no operador integral também ele sai. E aí, você tem x integral de x elevado a n. Você, em vez de subtrair uma unidade do expoente da base, você soma. Então, fica x elevado a n mais 1. E, em vez de você multiplicar pelo expoente n todo o resultado, você vai dividir n mais 1. Como essa aqui é uma integral indefinida, então, esse resultado é exatamente esse, a menos ou a mais uma constante aqui, tá? Então, você coloca mais uma constante. Quando a integral é indefinida. Quando ela é definida, essa constante você consegue determinar e não fica desse jeito genérica. Então, perceba que a derivada e a integral são, de fato, operações invertidas, né? Assim como, por exemplo, a operação de soma, qual é a inversa da operação de soma? É a subtração. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, aqui você percebe as semelhanças que há entre a derivada de uma função polinomial do tipo ax elevado a n e a integral dessa mesma função, o que que dá, né? Você, uma hora multiplica, outra hora divide, uma hora você soma, uma hora você subtrai. Então, é dessa forma que você, digamos, compara a operação de derivada e integral de uma função polinomial. E pra que essas funções elas servem? Bem, pra quem faz cálculo, né? Cálculo 1. Digamos que você tenha a posição de uma partícula, de um móvel, que obedece essa função polinomial do terceiro grau aqui, ó. Então, se você derivar em relação ao tempo essa função, o que que vai dar? Vai ficar 2 vezes 3 dá 6. T, né? 3 menos 1 dá 2. Menos, repete, o 5 repete. Aqui o t elevado a 1 vai ter que multiplicar por 1, subtrair uma unidade vai dar 5, menos 5. E a derivada de uma função constante, ela é sempre zero. Não aparece aqui. Então, o que que é a derivada da posição em função do tempo? Esse resultado aqui, 6t quadrado menos 5, é a velocidade do móvel, do corpo. Então, toda vez que você quer calcular a velocidade de um móvel, se você sabe a posição, você deriva. A operação inversa, se você tem a velocidade, se você integrar esse resultado, você vai aplicar a propriedade da integral que nós vimos acima, né? Sai o 6, pega o t elevado ao quadrado e integra, soma uma unidade aqui no expoente e divide pelo mesmo valor. Então, dá t elevado ao cubo dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2t ao cubo, tá aqui, ó. Menos 5, aqui vai dar t. Esse resultado é mais ou menos um valor de uma constante. Pra integral indefinida. Quando ela for definida, o resultado você pode encontrar que pode ser esse valor aqui, 7. Então, esse resultado que acabou de dar aqui, a menos dessa constante, é exatamente a posição em função do tempo do móvel. Então, quando você deriva a posição em função do tempo, em resumo, obtém a velocidade. Quando você integra a velocidade no tempo, você tem a posição, tá? Então, a velocidade é derivada da posição no tempo, a aceleração é derivada da velocidade no tempo, e a derivada da aceleração, que o pessoal alinha, né? Seria a derivada da aceleração em função do tempo, é exatamente o empurrão e o puxão, né? Porque você pode ter um movimento cuja aceleração é constante, tipo MRV, e você pode ter movimentos com acelerações variáveis no tempo. Então, esse tipo de situação é quando você tem, em geral, o móvel é puxado ou empurrado, né? E esse tipo de situação, você gera acelerações que variam no tempo. Logo, a derivada da aceleração em função do tempo é uma linha, uma linha de T, né? Que caracteriza o que nós chamamos no movimento de empurrão ou puxão.